Aqui o meu velocímetro tinha uma temperatura Nessa subida aqui, duas horas e meia da tarde Tava marcando 51 graus por causa do bap Pegava as fotos assim, tava aquele negócio cozinhando Derreteu Pô, eu fui chegar em casa, mas não estava Eu estava lá assim, mas não tinha Mas é que a gente fez o Big Sports, né? Fala pra ele, foi um pessoal iniciante também Atrasou o pedal pra caramba Foi um outro, não foi aquele que a gente foi não Verãozão, cara Nossa, janeiro assim Opa Eu sei que moral da história, eu cheguei em casa Desidratado, cara, fui tomar banho Almoçar e deitar na sala E fiquei lá com febre, cara Meu, largado lá em casa Você lembra aquela vez que eu cheguei lá, Gil? Ô Gil, lembra aquela vez que eu cheguei lá Eu falei, água, água, água Lembra? Não consegui andar Não consegui andar Não consigo andar Meu, é um poroso, cara Pior sensação que eu tive até hoje A gente vai dar um pé É 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